E agora está no ar o quadro Tô na Moda e eu tô aqui com a Clarice maravilhosa pra falar de moda sustentável, né? Moda sustentável, um segmento que vem crescendo muito aqui dentro de Terezinha. Tô impressionada o quanto que esse segmento vem crescendo. A gente não tinha esse hábito aqui na nossa capital dos brechós, dos bazares, né? E agora explodiu. Explodiu. Primeiramente, Carla, explodiu devido à pandemia. Quando chegou a pandemia, que teve que fechar comércio, né? Começou os bazares e brechó de forma online. Online. De forma online, né? Hoje não. Hoje a gente tem bazares sustentáveis que trabalham justamente essa questão da sustentabilidade, né? Pra não impactar de forma negativa, né? No meio ambiente. No meio ambiente. E outra coisa, a moda sustentável, ela pode ser usada também por crianças. É muito comum ter esse repasso de roupa, né? Entre familiares, de um primo pra outro, de um irmão pra outro. Dá pra ter acesso à roupa de qualidade dos pequenos. Em bazares também e brechós, por exemplo. Dá, sim, com certeza. Nesses bazares, principalmente nesses bazares sustentáveis, o que que acontece? Você encontra as melhores marcas com bom estado de conservação. Sim. Com preço muito mais acessível. Totalmente diferente do preço que você compraria no mercado convencional. Então, assim, é uma, como é que eu posso dizer, é uma oportunidade, é um universo vasto que você pode estar explorando. Não, a gente não tá falando só de roupa, a gente tá falando de roupa, de acessórios, de peças maiores, de tudo. Qual a diferença de bazar e brechó? O bazar, ele pode ser mantido por um proprietário. Sim. Com loja física. Com uma loja online. Com atendimento online, presencial, delivery, tudo. Já os brechós são feitos esporadicamente, geralmente são feitos por ONGs, igrejas, né, que não tem, não é feito uma seleção de peças, né, são só, eles recebem as doações, né, pra arrecadar dinheiro pra causa que eles estão envolvidos. Aí faz ali aquele brechó. Faz ali aquele brechó, exatamente. Agora, o bazar é negócio, né? O bazar é negócio. Já é um negócio. Já é um negócio. Já passa por toda uma curadoria, pra você já poder estar vendendo aquelas peças. Exatamente, né? O que que tá acontecendo hoje em Teresina? Aquele cliente que tá com aquelas pecinhas guardadas há muito tempo, eles repassam para os bazares, né? É feito uma triagem, essa triagem, ela é feita por um profissional qualificado que vai verificar marca, higienização, se tem alguma avaria e vai precificar, o estado de conservação da peça é muito importante e vai precificar essa peça e vai colocar a venda. Maravilha, inclusive é uma ótima oportunidade aí pra você montar o teu negócio e você já fazer um bazar e com isso você já poder ter aí o seu rendimento, né? Começa ali com as suas amigas, né? E aí vai fazendo essa curadoria, faz algo realmente sustentável, bem feito, né? Algo que você possa virar realmente um negócio, porque é uma forte tendência que tá crescendo muito aqui na nossa capital. Tá crescendo muito. Marisa, volta mais vezes aqui pra gente, pra trazer essas informações. Se eu conto que você é apaixonada por moda, moda é comportamento, é atitude, através da vestimenta a gente comunica. Exatamente. E é isso, gente. Vamos pro intervalo comercial, na volta tem ela, Teresina, sua louca. A gente volta já.